Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu quero convidar você a ficar comigo, hoje eu vou fazer uma torta salgada, uma receita deliciosa, super fácil. A massa da torta é feita na mão mesmo, ali você bate na mão, é bem rapidinha. Eu vou mostrar muita coisa legal, nós vamos fazer caminhada, vou mostrar um pouquinho aqui onde eu moro, próximo a minha casa e eu convido você a ficar comigo. Então deixe o seu like e bora pro vídeo. Eu vou começar fazendo a torta salgada, mas primeiro eu vou fazer o recheio. O recheio que eu vou fazer hoje vai ser de frango. Então eu já coloquei um pouquinho de óleo na panela para esquentar e depois coloquei duas cebolas para dourar. Quando a cebola já estava quase dourada, já estava quase pronta, eu acrescentei dois dentes de alho. Eu uso esse moedor ali super prático para moer, deixa o alho bem pequenininho e moidinho. O meu já está até quebrado. Quando a cebola e o alho já estavam dourado, eu acrescentei um peito de frango já desfiado. Eu sempre cozinho e congelo eles nesses pacotes, fica super prático. Coloquei um pote desse de extrato de tomate, foi o pote todo e ainda eu coloquei um pouquinho de água no pote para tirar o restinho. Agora é só refogar um pouco, misturar bem esse recheio e logo estará pronto. Eu sempre gosto de temperar com orégano, eu acho que dá um gostinho bem gostoso. Eu já cozinhei o peito de frango com sal, então eu coloquei meia colher só para terminar, mas eu fui experimentando o recheio para ver como que estava, para ir vendo se precisava mais sal ou menos. Com o recheio pronto, agora eu vou fazer a massa. A massa é super fácil, é só colocar todos os ingredientes e misturar bem com a mão, com o selo de uma colher, misturar bem até a massa ficar bem lisinha. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo, quem quiser ver e fazer também. Vale a pena fazer, testar, é uma receita bem boa e bem gostosa. É bom misturar até a massa ficar bem homogênea. Olha como ela está ficando bem homogênea, lisinha. Aí eu coloquei uma colher de fermento para bolo e está pronto. Agora eu vou montar. Na parte de baixo eu coloquei pouquinho a massa mesmo e esparamei ela bem para cobrir bem o fundo da forma, porque eu vou precisar de mais massa para cobrir o recheio, então eu coloquei pouquinho embaixo. Depois de esparamar bem a massa, coloquei todo o recheio e também fui arrumando ele para ficar bem ajeitadinho e é só cobrir com a massa. Antes de ir para o forno, eu coloco mais um pouquinho de orégano em cima. Isso é para quem gosta, eu adoro. O meu esposo não gosta tanto de tanto, então eu coloco pouco. Já coloquei a torta para assar. Vocês viram, é uma torta super fácil de fazer. A massa é bem rapidinha ali, você faz na mão mesmo. Dá para fazer qualquer recheio. Eu gosto de fazer de frango ou eu pico presunto e queijo e misturo daí na massa, sabe? Você mistura assim na massa, fica bem gostosa também, mas dá para fazer depois do sabor que você quiser. Enquanto a torta assa, eu tenho umas roupas para pendurar ali. Eu vou mostrar para vocês, eu quero mostrar o amaciante que eu usei. A casa está cheirando amaciante bem gostoso mesmo. Então, agora eu vou mostrar para vocês lá na minha lavanderia. A máquina já lavou a roupa, hoje era uma maquinada bem cheia que eu coloquei e eu quero mostrar para vocês esse amaciante. Não sei se vocês já conhecem, pensa no amaciante cheiroso. Eu gosto de comprar, na verdade eu comprava já o Comfort um tempo atrás. Mas aí eu parei de comprar e estava comprando o Downy, porque o Comfort tinha subido bastante o preço. Eu gostava daquele, ele é branco, na verdade era verde, a embalagem era aquele detox. Ele era verde, agora eu vi no mercado, ele está branca, a embalagem é branca agora. Daí eu já conhecia o azul. O azul eu não gostei, sinceramente eu acho que não cheira muito, eu gosto do cheiro do amaciante. Mas esse aqui eu nunca tinha comprado ainda. Comprei, pensa de cheiroso, bem cheiroso. A embalagem é bem parecida com a do Downy, né? Bem parecida. Mas deixou minhas roupas bem cheirosas. Hoje tem uma maquinada cheia, eu vou colocar no varalzinho, porque já é de tarde, né? Então eu tenho que colocar no varalzinho para amanhã, colocar o varalzinho para fora. Então agora eu vou pendurar as roupas. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Terminei de pendurar a roupa, eu coloco até lençol aqui, dá bastante trabalho para pôr no varalzinho, eu gosto de usar o varal de fora, mas como não posso, coloquei aqui, deu bastante trabalho, demorou, tanto que a torta já assou, vou mostrar para vocês, a torta já assou, ela fica fininha de massa, por isso que ela assa bem rápida, bem ligeirinha, ela fica pronta. Agora nós vamos fazer caminhada e eu vou mostrar a felicidade, nós temos dois cachorros, o Scooby e a Chiquinha, a felicidade deles quando nós vamos caminhar. Vamos, 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 ai Scooby, vamos, vamos Chiquinha, vamos, ai meu Deus, vamos, vamos né, vamos, vamos, ai Scooby, vamos Chiquinha, vamos fazer caminhada, vamos, vamos. Vamos, 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 ai meu Deus, vamos, ai meu Deus, vamos, ai meu Deus, 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 ai meu Deus Música Música Já voltamos da caminhada, olha como nós moramos no alto mesmo. Aqui está a nossa casa, para vocês terem uma noção, olha como é alto. Música Deixa eu dar a volta. Música Bem alto mesmo. Música Já jantamos, a torta ficou uma delícia, ficou bem gostosa mesmo. Ela fica mais de recheio do que massa. Então, se você for fazer, por exemplo, de presunto e queijo, tem que fazer de uma forma menor, porque senão ela fica muito pouca massa. Como é delícia, já jantamos. Escozinha Lava Louça já está lavando a nossa louça. Ainda bem que tem ela, né, para me ajudar. Se você não assistiu até o final, não esquece de deixar o joinha. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Música Música Música